Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Acabei de entrar agora, não deu tempo de vir antes. Fui tomar um banho, cheguei em casa e fui tomar um banho primeiro para vir aqui para nós. Tá tudo bem, gente? Novidades? Ai, ai, é cada coisa que me parece duas. Tudo bem, pessoal? Deixa eu levar meu celular para lá. Vocês têm alguma novidade para contar? Nossa, minha voz está saindo lá bem alto. Deixa eu ver se estão me ouvindo só. 3h44, 3h44 da madrugada. Não, todo mundo não, né? Eu estou acordada. Acho que a Nara também está acordada aqui. Ai, me falaram as coisas. Meu Deus. Eu não sei se eu dou risada, se eu choro. Mas não é somente disso que eu vim falar. São outros assuntos diversos. Mas vim contar uns negócios aí. Meu Deus do céu. Eu não estou sudorizada, não sei se eu choro, se eu tenho pena. Gente, esses tempos eu andei observando cada coisa. Cada coisa, assim, o arco da velha, gente. Eu não acredito que eu não via algumas coisas antes, talvez por falta de tempo. Oi, Leôncio Pantanal, boa noite. Leôncio Pantanal? Gente, quem é Leôncio Pantanal? Uma escola... não. Uma novela antiga de um nome de Pantanal. Quem é Leôncio? Eu vou pesquisar quem é Leôncio. Tudo bem? Eu estou bem. E você, Leôncio? Como que você está se divertindo muito, Leôncio, nesse sábado já, não é, Leôncio? Esse nome aí, Leôncio? Deixa eu ver se eu estou alongada certo. Peterson Vitor, boa noite. Você já veio aqui, não é? Você é do Mato Grosso, Leôncio? Meu Deus, longe? Do norte ou do sul? Tem Mato Grosso, do norte. Ô, Sayuri. É Juliana Sayuri. Sayuri Juliana, né? Eu acostumei a chamar você de Sayuri. É Juliana Sayuri. Ai, que susto, gente. Meu outro celular acionou aqui. Deixa eu baixar aqui. Desde quando eu te conheci, eu chamo assim. Que é o primeiro nome. Olha, um coraçãozinho. Obrigada, Sayuri. Sai. Saudades de você. Ah, chegou um áudio seu, né, Sayuri? Daqui a pouco eu vou escutar esse outro áudio. Resolvi dar uma entrada aqui para conversar com o pessoal. Leôncio Pantanal. Muito bem. Estava procurando lives interessantes e vi você. Lindo. Muito obrigada, Leôncio. São seus olhos, viu? Eu vou pesquisar. Cabra, boa noite. Boa noite, querido, para você também. Seja bem-vindo. Gente, não esqueça. Peterson, seja bem-vindo novamente. Eu já vi você no outro canal. Olá, Sayuri. Gente, não esquece de deixar joinha, tá? Para mim. Não esquece. Vamos interagir. Olha só. Eu vou pesquisar. Teve uma novela Pantanal. Sabe quem gostava dessa novela? Pantanal. O meu sogro, que faleceu. Pai da Sayuri. Ele assistia muito essa novela. Pantanal. Quem me falou foi até... Quando passou de novo, Juliano assistiu essa novela. Porque ele amava essa novela. Não é aquela da onça? Pantanal. Ah, é... Tinha o... É o Marcos Palmeiras, não é? Que fazia? Fazia o... Eu não sei. Eu acho que a primeira vez era outra pessoa. Eu não me recordo. Eu acho que... Eu só vi pela segunda vez. A primeira eu não vi. Renan. Oi, Renan. Olha o Renan aí. O Renan não é aquele que veio outro dia? Estava o Renan e outra pessoa aqui? Morreu. Depois você veja... Ai, credo, Renan. Que maldade. Depois você veja o... Tem um coraçãozinho em cima. WhatsApp? Eu vou ver daqui a pouco. Primeiro eu vou conversar aqui um pouquinho. Renan, você veio outro dia aqui, não foi? Ele era... Não, o rei do gado era aquele corno. Ai, gente, desculpa. É porque hoje já é sábado, né? Lembra? O rei do gado é aquele que levava o chip. Ele tinha até o meme dele. Que ele falava... Leia. Roberto, finalmente fui desbloqueado. Ai, Roberto, você foi bloqueado. Oi, tudo bem? Eu não lembro. Eu te bloqueei quando? A pauta é tudo. Tudo, 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 Leôncio. Você quer falar sobre o quê? Falamos sobre tudo. De tudo um pouco. Desde que nos desrespeite as pessoas. Mas se for necessário, né? Nós podemos dar um jeitinho também. Para todos os gostos. Leôncio. Robertinho. Ah, é. Robertinho. Eu te bloqueei quando, Robertinho? Da outra vez, não é? Nossa, aqui, olha. Retornou. Roberto, Renan, Peterson. Cabra, amém. Glória a Deus. O X. Que isso, Roberto? Cabra, mais respeito. Mais respeito. Esses meninos, eles não podem me ver que eles ficam doidos. Todos enlouquecidos. Eu fiz mais amizades. O Renan é o pior. Eu acho... Renan, você é mulher? Então, outra vez eu descobri que o Renan é fake de alguma mulher. Lá no meu outro canal oficial, eu fiz amizades com uns meninos também. Uns cinco, seis. Eu acho que eles não se inscreveram nesse canal. Eu coloquei o link. Eles estavam tão empolgados lá. Que eu acho que eles não vieram para cá. Aqueles danadinhos. Cinco pessoas eu fiz amizade lá. Coloquei o link e falei para eles se inscreverem aqui. Porque eu falei para eles assim. Até amanhã, mãe, eu retorno. Eles ficaram me esperando. Teve até uma adolescente que entrou. Eu fiquei... Nossa, eu estava tão contente, gente. Bati um papo tão gostoso com eles lá. Que eu deixei até o menino lá conversando também. E ele começou a se declarar para outro rapaz lá que chama Lucas, né? Na live. Viu várias pessoas. Eu estou falando da que eu fiz no meu canal oficial. Que eu estava... Assim, ainda estava bem mal da gripe. E eu liguei a câmera e apareci. Você já saiu. Eu não, Roberto. Olha esse Roberto. É por isso que ele foi bloqueado. Agora eu já sei. Eu, hein? Eu não, Roberto. Porque essa pergunta... Meu Deus do céu. Olha o Roberto. Misericórdia. Tem vários inscritos. Nossa. Todos adoráveis. Eles gostam de brincar. Tem uma ótima vibe. Mas você... Por que eu te bloqueei? Ah, agora eu já sei. Trabalho no judiciário. Ah, é mesmo. Você trabalha no judiciário. Eu lembro. Aham. Agora eu lembrei de você. Lojinha fechada. E... Nossa. Meu Deus. O que que é isso? Essa lojinha. Sou... Não. Não deu pra ler, lojinha. Porque... Tem um coraçãozinho em cima. Some não. Não. Não vou sumir não, meu bem. Cortaram... Cortaram sua internet. Fui falando lá no bar. Cortaram sua internet? Como assim? A minha? Como que a minha internet tá cortada se eu tô falando aqui? Me diz. Como que você tá me ouvindo? Será que não é a sua, não? Será que você não tá vendo coisas? Não faz sentido, né? Não faz sentido. A minha internet cortada. Eu aqui. E eu tô em casa. Como pode uma coisa dessa? Olha as coisas que digitam. Ele disse falta. Ele quem? Tem que colocar o nome. Ele disse falta de pagamento. Ele quem? A minha... Está cortada também. A sua tá cortada. Infelizmente, você me ouvindo. Ele quem, lojinha? Fechada. Fala. Me diz aí. Quem? Quem é esse ele que disse? Qual fofoqueiro que eu vou cortar a língua? Mentiroso ainda por cima. Fofoca fake. Quem é esse? Estou usando no 4G. Ah, é. O meu... O meu aqui é 5G. Meu celular, acredita? Eu saí da... Normal. Qualquer internet pega 5G nesse celular aqui. Mas eu tô no normal aqui. No wi-fi da casa. Nem coloquei porque... Só pra ver a diferença. Dois caras. Cabra. Dois caras. Como assim dois caras? Começa com B. O canal. Ah, tá. O bestão. Ai, fala logo o bestão que eu sei quem é. Se você colocar aí bestão, eu já sei. É o bestão. Menina, mas me falaram do bestão mesmo. Me mandaram um vídeo do bestão. Olha, mas eu ri tanto. Eu entrei numa crise de riso, gente. Eu com o nariz aqui entupido. Desfalei. Dá risada, gente. Mas eu ri demais. Nossa, agora eu já sei porque que ele faz aqueles bullying no canal dele. O cara deve ter sofrido muito bullying. Com F. É ele. O bestão. O nome do canal é bestão. Bestão dos estates. O rei do cagaço. Gente, como é que a pessoa pode colocar o nome de canal tão ridículo, né? Bestão dos estates. O rei do cagaço. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Deixa eu molhar aqui minha garganta. É só você falar que é o bestão que eu sei. Me mandaram mesmo hoje mais cedo. Só que eu fui ver agora há pouco. Aí eu fui ver agora há pouco. Passei um creme que eu... Eu ganhei um creme do Boticário. Vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer também resenha desse produto também. Vou estar mostrando todos os detalhes. Ele é muito legal. Eu passei agora no meu braço aqui. Fica bem assim, com brilhos. A noite fica mais bonito. Porque do dia era esse que eu queria. E um perfumezinho que eu passei. Acabei de tomar banho agora. Oi, Lucas! Ah, esse é o Lucas Maruim? É você, Lucas? Essa foto parece sua. Que você que tem essas roupas elegantes. É você, Lucas Maruim? Vou dar moderação se for o Maruim. Deixa eu ver. Ir para o canal. O Maruim vai ter moderação aqui. Porque o Maruim... É. O Maruim vou dar moderação. Acho que é ele mesmo. Peraí. O Maruim tem que ter. Porque ele precisa se proteger. Gente, mas olha. Me mandaram um vídeo sim. Do Bestão. Meu Deus, que palhaçada. E a cara agora... Agora eu sei porque ele fala todo mundo. É feio. Horrível. Gente, que cara. Oh! 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 Aquele é o Frank Stein. Misericórdia. Ele... Antes ele já tava... Já era feio. Mas ainda dava assim, né? Gente, o cara tá um monstro. O vídeo do Bestão... Menino! Não vou nem tipo... Ai, pelo amor de Deus. Depois eu coloco, gente. Se der certo, né? Ai, eu tenho até vergonha de colocar aquele vídeo. Você consegue mandar o vídeo? Roberto! Consigo! Roberto! Ele trabalha... Ai, Roberto! De novo, Roberto! Roberto! Adoro! Sou fazendeiro e ando... É mesmo, patinete? Menino! Eu vi você andando, Leôncio Pantanal! Menino! Eu vi você andando no patinete elétrico! Foi sua primeira vez, né? Você foi tão alegre! Nossa! Meu Deus do céu! É o do Bestão! Eu vou mandar! O Bestão... Olha, se você viu o vídeo dele... É cheio de capas de bicho! Lucas! Cadê você, Lucas? Mas o Lucas, ele não gosta demais de falar dessas coisas. Eu só tô comentando assim por cima, gente, porque eu fiquei horrorizada, sério. Eu só vi esses vídeos. Me falaram que ele fez lá, ele também, escondido, porque é claro que aquele vídeo antigo, né? Ele gravou algum tempo atrás e colocou lá, né? Porque tava uma bola imensa. Será que ele me xingou tanto, gente? Eu não sei, eu não vi. Porque eu também não vou ficar ouvindo uma pessoa me xingar, né? Mas eu até compreendo agora o motivo. Gente, eu compreendo o motivo dele fazer isso. Você tá me ouvindo, Lucas? Que bom! Então, eu compreendo o motivo dele estar fazendo essas coisas todo esse tempo, cometendo bullying com mulheres, com pessoas, falando que é rico. Gente, esse cara é pobre, ele não é rico. Qual a parte que esse povo não entendeu? Misericórdia! Bem que ele ficava falando no privado pra mim, que uma vez ele até mandou umas fotos, depois ele apagou. Gente, quando o cara tirava foto de tomate, ostentando tomate, vocês acreditam? Ele falava assim, olha, eu acabei de pegar, agora que eu pesquei, a minha filha acabou de pegar esses tomates direto da fazenda. Mandou foto de tomate. Ai, gente, por que que eu ia querer? Por que que ele apagou aquilo? Foto de tomate, eu tenho aqui, pé de tomate aqui no quintal. Gente, ele falou assim, mas quem é esse cara, Nath? É o Bestão. Bestão. Depois você vai saber quem é. Estou preocupado com minha integridade. É, Renan? O Renan sabe quem é. O Renan eu acho que sabe quem é. Gente, ele me mandou uma vez, ele falou assim, ai, esses tomates são corredos da fazenda. Aí mandou pra mim. Aí depois ele fez, estou tomando esse suco. E mandou um copo de suco. Uma foto de copo de suco. Gente, meu Deus, onde que eu estava com a minha cabeça? Era tanta coisa na minha cabeça que eu não prestava atenção a esses detalhes. Ele é doente demais. Ele é um mentiroso. Gente, como é que pode? Esse cara não tem nada. É por isso que ele inventou aquele negócio do meu celular. Falou pra comprar a prestação, dizendo que ia ajudar. Era mentira. Claro, eu sabia que era mentira. Mas ele queria dizer pra mim que ele tinha uma possibilidade de pagar. Como se o cara não tinha de cair morto? Gente, o cara... Olha, esse superchat que ele dá é porque ganha em dólar. Aí pra bancar o bom, eles soltam 10 daqui, de vez em quando 100 dólares. Ele faz as tripas coração pra dar aquele superchat pra bancar o bom. Pra as pessoas ficarem bajulando ele. Coitado, é digno de piedade, viu? Sinceramente, gente, ele deve ter sofrido tanto bullying em escola. Por isso que ele faz isso no canal dele. Ele quer se vingar. Ele deve ter sido uma pessoa tão abusado, oprimido. Antes, quando era mais novo. Isso deve ter sofrido horrores. Aí ele quer descontar nas mulheres de preferência, né? Que ele acha que tem mais fragilidade. Nas pessoas, assim, pra não ser processado. Eu vou te passar, Roberto. Não é você que trabalha no setor jurídico, Roberto? Deixa eu ver aqui se é você. O Roberto deu um trabalho da outra vez. Roberto, você vai juntar tudo pra me ajudar, pra processar? O duro que agora nem pra isso não dá, viu, Roberto? Deixa eu ver aqui se é o Roberto mesmo que me falou isso da outra vez. Lojinha. Parabéns. Para um amigo meu que está fazendo aniversário. Ah, não. Começou. Ah, Renan. Pelo amor de Deus, né? O nome dele é Lucas. Então, parabéns pro Lucas. Feliz aniversário, Lucas. Muitos anos de vida, Lucas. Eu conheci um Lucas, Renan. Lá no outro canal. Ele ficou comigo até tarde. Lá no outro canal. Ficou esperando outro dia. Ele e outras pessoas. Deixa eu ver aqui se é o Roberto. Roberto, é. Ele foi morar... É, ele foi morar, Roberto, nos Estados Unidos. Se ele foi, não dá pra processar. Dá sim, Roberto. Tem como representar ele aqui no Brasil. Tem como representar do Brasil. Move o processo e mandar pra lá. E ele, se ele quiser a defesa, ele manda o representante dele pra cá. Você me representa. Se você for advogado, claro, né? Se ele estiver aqui... Não, ele foi morar nos Estados Unidos. Mas ele sempre vem no Brasil. De vez em quando, ele vem em São Paulo. No interior de São Paulo. E fica lá onde ele nasceu. Mas, olha, ele ganha lá em dólar. Porque qualquer maneira da vida, gente, ganha bem nos Estados Unidos. 100 dólares. É, sabe? É gorjeta de garçom. Não duvido do Roberto, não. É, também não duvido não, Peterson. Roberto é perigoso. Ele sabe como fazer as coisas na escola. Mas eu falei que vou te dar, Roberto. Você tem que ter calma. Eu tô conversando aqui. Eu tô falando os detalhes desse canal. Entendeu? Umas coisas que ele... Hoje, ele ligou a câmera de costas. Ele tava com medo de aparecer, né? Esses vídeos que me mandaram. Foram três, se eu não me engano. Uma live. Diz que depois ele fez uma live. Porque foi muito comentado esses vídeos. Foi um horror, gente. Olha, quando eu vi aquele Frankenstein andando de patinete. Meu Deus do céu. Patinete é uma coisa que... Até aqui na pracinha o pessoal anda de patinete aqui. Vários adolescentes andam de patinete aqui na praça aqui. Veja direto isso. Aqui na rua também passa. Uma coisa comum. Principalmente ali na praça, aqui pertinho. Então, eu não sei. Ele foi andado. Uma coisa... Olha, uma calça. Assim, pegando o siri, sabe? Aquela calça número errado. Que é menor. Uns dez números menor. Meu Deus, que brega. Além de bestão, melhor bregão. Olha que roupa cafona. Um negócio nada a ver com nada. Um relógio do Paraguai. Horrível. Agora eu sei porque ele fica daquele jeito. Me perseguindo. É um corre horroroso. Ele era horroroso, né gente? Mas a calça... É a calça de marreco, sabe? Exatamente. Nossa, que coisa feia. Horroroso, gente. O cara é um frankstein. Tá todo torto, aleijado. Ele não era assim, né? A boca dele era meio torta. Mas ele comete todo tipo de bullying. Todo tipo de racismo. Lá na comunidade dele. Hoje que eu vi. Ele tava com racismo. Chamando as pessoas. Nem vou falar do que. Depois eu vou mostrar pra vocês. Até tirei um print, claro, né? Porque racismo é um crime inafiançável, né? Desde que você ligue a pessoa com cor. Isso é racismo, né gente? Porque nós sabemos que não pode. E ele comete todo tipo de crime. Bullying. Ele é stalker. Ele persegue. Aí hoje... Ele era uma pessoa com aparência estranha. Ele não gosta da aparência dele. Aí ele fala mal da aparência de todo mundo. E tenta complexar todos. Você fica falando dele como é feio e as coisas não tem como imaginar. Então, eu tô falando que ele é feio. Não querendo falar de aparência, viu Roberto? Eu só estou falando porque ele fala que eu sou horrível. A pessoa mais horrorosa do planeta. E também fala de outras mulheres. E compara com todo tipo de animal e bicho. Do zoológico. Insetos. Qualquer coisa ruim. Fala de doenças venérias das mulheres. É. Mas eu só estou falando... Mas ele tem uma aparência horrível. Agora, ele foi castigado. Não sei se é castigado. Eu não posso falar que é castigado. Mas assim... Com a aparência que eu digo, né? Porque pelo menos ele tinha a boca torta. Um olho torto. Mas é que ele teve um derrame. E nem assim ele aprendeu. Então, ele era gordo. Ele é grandão e gordo. Barrigudo. Mas ele falava dos outros. Que os outros é feio. Barrigudo. Cordo. Ou muito magro. O rosto. Dente. Ele falava sobre tudo. Aí, ele ficou doente. Uma doença que eu não desejo pra ninguém. Nem pra ele. Que é uma pessoa que praticou todo tipo de crime. E ele sobreviveu à doença. Vocês não acreditam. Ele voltou sem dente na boca. A primeira coisa que ele fez foi abrir live. Fingindo que estava me pedindo perdão. Vocês acreditam a coisa dessa? Depois de um ano. Aí, depois de um dia, ele começou a xingar com a boca toda torta. Com os dentes. Perdeu vários dentes. Eu não acredito que esse cara teve coragem. Eu chegava a pensar que ele estava mentindo. E xingando, xingando, xingando. Foi só ele se recuperar um pouco. Ele retornou a abrir live xingando as pessoas. Falando de aparência. E ele ficou escondido. Aí, depois que ele ligou a câmera, tem vários canais que não gostam dele. Pegou a imagem dele e colocou naqueles canais também. Tirando onda da cara dele. Mas ele... Geralmente são homens que fazem isso. Por ele ficar rindo das mulheres. Tentando ver se as mulheres ficam deprimidas, tristes e somem do mapa. Porque todo mundo pra ele é feia, horrível. Tem. Mas ele sabe o que ele fez hoje? Colocou foto antiga. Foto falsa. Pôs um vídeo que ele estava bem gordo. Agora ele está mais magro. E... Tem gente que tem muitos canais que tem dele aqui. Eu não já te mostrei um vídeo dele de peruca? Nossa. Só mulheres. De preferência. Poucos homens raramente ele fala alguma coisa. Mas hoje, gente, foi o dia que eu ri. Nossa. Mas olha que ele foi muito satisfatório pra mim. Eu não vou mentir. Deus que me perdoe. Mas ver ele todo torto. Depois que ele ficou sete anos me xingando no canal. Sem eu nunca ter feito nada pra esse cara. Eu só respondi em alguns vídeos. Gente, aquilo lá agora... Olha... Ele não se aceita. Ele não deixava nem filmar ele. Ficou de costa. Não apareceu de frente. E o pouco que ele apareceu de longe. Ele com uma calça. Ele pega siri. Sabe? Pula brejo. Pula brejo. Capona. Uma roupa assim. Toda tom pastel. Uma coisa... Caipira. O cara é muito caipira. Um negócio bem caipira. E ele... Olha que ele xinga os caipiras. Ele fala de pessoas de interior. Quando eu conversava com ele no zap. Olha... Ele falava de todo mundo que falava errado. Pessoas de interior. Ele ria. Ele falava até pra mim. Ai, você tem que voltar. Morar em São Paulo capital. Não. Mora em cidade pequena. Só tem gente caipira. Oi, Hilda. Tudo bem, Hilda? Boa noite. Aliás, boa madrugada, né, gente? Quatro... E... São quatro horas e oito minutos aqui pra mim. Pelo menos... Eu não sei se meu relógio tá atrasado ou adiantado. É... Quatro horas e oito minutos. Da madrugada. Eu só pude vir agora, gente. Tive... Eu saí um pouco. Mas como ainda era tão pouco assim. Mas mesmo assim. A gente deu umas voltinhas. Saímos por aqui mesmo. Fiquei por perto de casa. Cheguei e tomei um banho. Porque tá com calor infernal. Ninguém merece, né, gente? Eu tive que tomar um banho. E passei a minha gelé que eu ganhei, né? Uma gelé maravilhosa. Vou fazer também resenha. E dois perfumes, gente, que eu queria. Uma ele é... Sex Education. Acho que é isso o nome desse perfume. E o outro é outro que o meu que tinha acabado. Ele é bem docinho. De creme, bala, sabe? Cheiro tão gostoso. Aí o meu tinha acabado. Tá no finalzinho. Aí eu comprei outro. Tu acha que o giro tá bêbado? Que giro! Manda uma foto... Eu vou mandar sim, Roberto. Mas você tá lá no meu Instagram? Se você estiver, eu te mando. Mas eu não vou perder meu tempo muito com essa pessoa, tá? Eu só tô falando assim meio que por cima. É porque eu não sei como é que eu não conseguia ver algumas coisas que eu... Eu não tinha tempo, né? Eu ficava com raiva. Isso há muitos anos atrás. E só me afastava, entendeu? Mas muitas coisas eu não conseguia ver. Nossa, tá esquentando o celular. Gente, pelo amor de Deus. Meu celular tá esquentando muito. E a bateria tá caindo absurdos. Qual o seu Insta? O meu Insta? Deixa eu colocar aqui. Você não vê embaixo do meu vídeo, na descrição do vídeo? Vou pegar aqui pra você, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Eu coloquei aqui o link, tá? Não sei se alguém vai querer conversar um pouco. Se quiser, fique à vontade. Só coloquei... Só se alguém sentir vontade de ver alguma coisa a dizer, tá? Esse link é pra subir aqui no stream. Caso alguém queira conversar. Pode ser só com voz. Não precisa aparecer se não quiser. Mas é caso queira, né? Tem que se sentir à vontade. Eu vou pegar o link aqui de um vídeo meu. Pra mandar o meu Instagram pra você completo. Ai, eu não acredito que eu vi aquilo, gente. Meu Deus, eu não... Olha... É uma pessoa que não adianta nem perder tempo com ele. É perca de tempo. Agora, eu já sei porque ele faz aquilo. Ele é uma pessoa imundo, feio, horroroso. E ele gosta... Ele queria que as mulheres sentissem a mesma coisa que ele. Todas as mulheres que ele não gosta de preferência, né? Claro. Então, o que que ele faz? Todo aquele negócio lá. É um horror, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou abrir meu Instagram pra mandar pra você, tá bom? Deixa eu clicar em cima. Eu vou abrir pra pegar o link direto. Eu preciso atualizar esse meu Instagram porque... Faz tempo que eu venho aqui. Eu só vim ontem porque eu coloquei uma pessoa. E eu autorizei também. Mandei uma mensagem pra ela. Aí, eu vi que tinha outras pessoas presas na autorização. Se eu não teria conseguido ver. Nossa, gente. Que absurdo. Abri outra coisa aqui. E fechei. Deixa eu colocar aqui. Tudo bem, Natália? Tô no... Tá no trabalho? Esse é o seu horário, Hilda? Deixa eu colocar aqui. Ele é fechado, gente. Quando eu entrar lá, eu tenho que pedir prêmio que eu abra. Porque como eu sofri esse hater. Esse hateamento aí de várias pessoas. Inclusive a outras pessoas também, sabe? Pra me encher a paciência. E eu tive que deixar fechado. E a pessoa pede autorização. Quando eu entrar lá, eu autorizo. Mas tem muita gente pra me dar moderação. Eu dei pro Lucas no Aruim. Porque eu já conheço ele daqui. Ele tem canal. Inclusive ele já xingou o Lucas também. Mas o Lucas nem liga. O Lucas tá em outra... Em outra vibe. Ele não tá mais nem fazendo lives assim. As lives deles agora. Eu vi uma notificação aqui. Mas eu já não vi muito atrasada. Acho que faz dois dias ou de meio. Eu não me lembro que eu vi. Se ele fez uma live, né? Mas eu acho que ele apagou. Eu não consegui ver. Então, gente. Antes eu não tinha muito tempo de ver esses canais. Algumas coisas. Aí quando eu fiquei agora esse tempo doente. Eu comecei a ver uns negócios tão estranhos. Fui juntando tudo. Ai, como eu fiquei dispersa com isso, viu? Ele é uma pessoa que já tinha complexo de inferioridade. Deve ter passado muita coisa lá. E ele tenta descontar. Trabalho até as seis da manhã. Bom trabalho, Hilda. Você é enfermeira, não é? Ela falou que é enfermeira. É um outro dia pra mim. Ele está ocupado. Trabalho bastante. Então. Aí. Deixa eu falar pra vocês. Aí, pessoal. Eu comecei a observar. Eu lembrei de algumas coisas do passado. Ele mandando aquelas fotos. Ele tem uma necessidade de mentira. De falar que é rico, milionário. Tudo mentira. Uma roupa daquela é rico. Morando fora. Gente, se eu fosse pros Estados Unidos cedo. Morar fora. Eu não andaria com a roupa jeca daquela? Nossa senhora. Ele só usa roupa jeca. Com as coisas horrorosas. Meu Deus do céu. Não é a primeira vez que eu vejo ele mal vestido. Uns tons pastel assim. Acinzentado. Todos muito caipira. Um povo assim. Bem churro. Bem caipira mesmo. Ai que horror. Depois ficava falando dos caipiras. Como pode se ele piora ainda. Aquele caipira do mato. Tipo. A vestimenta pelo menos. Sempre foi assim. Aquelas calças dele sempre. Seis números a menos. Fica bem curto assim. Pula brejo. Um cara ridículo. Todo torto. Meu Deus do céu. Mas aquilo só pra dar risada mesmo. Só pra rir aquilo ali. Ele como youtuber. Ele é um excelente palhaço. Como youtuber. Ele é um excelente palhaço. Jesus. Que palhaçada que é aquele canal. Agora só rindo mesmo. Nath libera minha voz no stream. Pra gente conversar sobre ele. Ah você tá aqui? Ah mas quantos anos você tem Roberto? Você tá aqui mesmo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui Roberto. Deixa eu. É que eu não tava vendo. Você vai falar? O que que você vai falar Roberto? Roberto. Se você colocar alguma coisa aqui. Estou sim. Com muito orgulho. Peraí. Chat privado. Deixa eu ver aqui o chat privado primeiro. Oi. Roberto. Robertinha. Robertinho aqui. Vamos conversar Nath. Libera minha voz. Agora que eu li. Ah tá. Tô vendo aqui. A idade. Aham. Você é de onde Roberto? Tem duas pessoas? Misericórdia. Tem. E o Peterson também quer subir? Peterson. Viva as enfermeiras. Ai que coisa. Não vou preparar esse. Vou liberar. Gente como é que libera? Deixa eu liberar aqui. Eu nem sei. Vou clicar aqui em cima. Ah. Adicionar Roberto. Ai meu Deus do céu. Peterson. É você que tá aqui? Vou colocar um de cada vez. Tá bom? Deixa eu ver aqui o negócio. Márcio. Você já tá no stream, Peterson? Ué. Cadê? Cadê você? Adicionei e você saiu. Ué. Os dois estavam aqui. Eu adicionei e eles saíram. É só você tirar a câmera. Hein Roberto? Deixa eu olhar aqui no chat privado. É só você falar boa noite pra ouvir sua voz. Adicionei você. Tá no chat privado. Você é do Rio de Janeiro? Não. 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 Eu tô aqui, Peterson. Ai o outro Peterson, Victor, falou. Tô aqui. Que estranho. Entrou aqui. Então, por que que você não respondeu? Eu quero saber. Eu já li no chat privado aqui. Ei, eu coloquei você. Adicionei você. Ô Roberto. Você não me venha com coisa não, hein. Roberto, por que que você não entrou? Quero escutar a sua voz. Cabro, Peterson. Ué, tô aqui. Mas e por que que você não... Não falou nada? Eu adicionei o Roberto. Coloquei adicionar no stream. O que você tá vendo no estúdio, Roberto? É só você ligar a câmera... Desligar a sua câmera. Vai de novo. Clica lá, Roberto. De novo. Ai, eu vou dar um jeito aqui de colocar a minha... Ele mandando mensagem no privado. Ai, eu duro que esse celular é tão... Claro que não escuto, senão todo mundo estaria ouvindo. Minha câmera não... Desligava. Ó, é. Coloca no X. Aperta no X. É só desativar a câmera. Clica em cima. Entendeu? E deixa só o microfone. Você me fazer alguma pergunta? Eu quero ver, Roberto. Vem. Clica lá de novo. Peterson, vem também. Você é carioca? Você vai fazer... Que pergunta? Eu conheço uma pessoa... Se ele é advogado, se ele... Que setor que é. Se você entende bem. Vejo muitas coisas tristes. Nove horas... Nossa, Hilda. Fiquei muito triste. Nossa, que triste, né? Ainda bem que eu não trabalho assim. A minha cunhada trabalha como enfermeira. Eu não sei. É porque a pessoa tem que... Com o tempo a pessoa vai acostumando a ver isso toda hora. Pra mim não dá certo isso. Hilda, pra mim não dá certo. Eu acho que não dá pra mim isso. Eu acho que eu entraria em depressão assim no primeiro dia. Não dá. Eu já até pensei... Bem... O passado bem distante em fazer enfermagem. Só que... Pra mim... Eu já pensei até em ser freira, gente. Acredita uma coisa dessa? Não, cabra. Não fala assim. Foi uma senhora. Uma bobozinha que faleceu. Onde a Hilda trabalha nesse momento. É triste isso. Ela tá lá agora. É triste mesmo. Meus pesos. Meus pesos. Minha família. É... Realmente não é fácil, mas... Por isso que eu não daria certo nesses setores. Eu fico muito triste de ver as pessoas sofrendo. Pra isso, gente. Eu não dou certo. Eu ver uma pessoa sofrendo no hospital. Ficar ali. Ver a pessoa falecer. Nossa. Pior que não é todos... É todos os dias isso, né? Pode acontecer no hospital. Quem eu? Sim. Eu fiz três anos de psicologia. Mas eu não... Não me formei. Há muitos anos atrás, né? Faz tempo defasado. E hoje em dia dá pra fazer um curso. Sabia de psicologia? Um rapaz que tem um canal, ele oferece esse curso. É um curso mais rápido. Hoje não precisa nem fazer aquela faculdade toda. Dá pra trabalhar em várias áreas de psicologia. Ele dá o diploma certinho, direitinho. Mas esse é um curso mais rápido. Tem aqui no YouTube oferecendo também. A pessoa faz aqui no... Pela página do Google mesmo. Você já tratou? Não, óbvio que não. Só três anos eu fiz. Pra tratar alguém, você tem que ter diploma, né? Tem que ter uma ordem. Ai, ultimamente... Tanta coisa que me aconteceu que a paz deu. Eu fiquei louca. Imagina a psicóloga louca. Eu tenho várias amigas que já é formada em psicologia mesmo. Com diploma, que tem consultório. Algumas são bem doidas. De tanto ver loucura. Já li um livro sobre psicologia. É... É bem confuso, né? Bem complexo o ser humano. Muito confuso. Nossa! Olhar pras pessoas. Analisar o comportamento. Tem que conversar horas. Você sabia que esse cara aí, eu olhei vários... Ele tem muitos comportamentos. Só que é melhor pessoalmente. Você tem que ver a pessoa. Olhar nos olhos da pessoa. Conversar pessoalmente. Porque pela internet, você não tem... Se a pessoa fala uma coisa, vai falando uma mentira. Depois fala outra coisa. Você não dá... Você não tem como saber tanto, né? Você faz uma breve análise. Ele tem que ser anos. Eu sou normalzinho. Não, mas... Hoje em dia, nem tem ninguém normal. Principalmente depois da pandemia. Todos têm os seus probleminhas. Na verdade, de perto, ninguém é normal, né? Como dizia o Caetano Veloso. De perto, ninguém é normal. Mas, vamos vivendo. O que não pode é ser uma pessoa extremamente fora do normal. Psicopata. Transidir as leis. Isso que não pode. Mas, assim, uma coisinha ali, todo mundo tem, né? Seria até sedioso ser muito assim. Mas, nesse caso específico dessa pessoa aí... Agora, eu entendo porque que ele se alia a pessoas que... Eu tô vendo de novo aqui. Não sei. Acho que, no fundo, a gente sabe o que é. Quem que tá aqui? Normalzinho. Porque eu sou normalzinho. Sabe o que é. E eu sei que eu sou normalzinho. Ah, sou normal, assim... Pra sociedade. Comprou as leis, as regras da sociedade. Mas, também, não sou aquela pessoa, assim, tão, né? Tão assim, entendeu? Claro que a gente tenta. Mas, deixa eu ver aqui de novo. Agora, o que é esse aqui? Quantos anos tem você? Quantos anos você tem? É o Peterson que tá aqui agora. Peterson. Deixa eu ver. Vamos arriscar. Dicionei você, Peterson. Boa noite, Peterson. Deixa eu colocar aqui o áudio. Peterson. Dicionei você, Peterson. Boa noite. Boa noite, Nath. Beleza? Tudo bem? Quantos anos você tem, Peterson? Seja bem-vindo. Oi, Nath. Consegue me escutar? Oi. Pode falar. Quantos anos você tem, Peterson? Em Nath, acho que você está mutada. Eu não consigo te escutar. Espera só um pouquinho que está abaixo. Quantos anos você tem, Petris? Está atrasado aqui para mim. Em Nath? Eu estou te ouvindo bem. Eu estou te ouvindo bem, Petris. Você pode falar. Eu estou te ouvindo bem. Pode falar. Pode falar. Eu estou te ouvindo bem, Petris. Pode falar. Eu estou te ouvindo, Petris. Gerente de gatinho. Ai, meu Deus do céu. Eu estou te ouvindo, Petris. Eu trabalho nesse hospital faz anos. Gerente de gatinho. Ai, meu Deus do céu. Eu estou te ouvindo. Eu trabalho nesse hospital. Eu estou te ouvindo. Ai. Fala, Roberto. Roberto, olha. Petris. O Roberto não vai subir. Ah, o Roberto está aqui. Meu Deus. Onde que eu estou me metendo, hein? Ah, eu tenho medo, hein, Nath? O Roberto tem um advogado. Espera aí. Pronto. Adicionei você. Só que está atrasado aqui para mim. Boa noite, advogado Roberto. Boa noite, boa noite. Pode ficar atrasado aqui para mim. Boa noite, Petris. Boa noite, advogado Roberto. Boa noite, Petris. Gostei da voz. O Roberto tem uma voz bonita, né? Peterson também. Quem está dando risada? Gente, eu estou escutando vocês bem baixinho aqui. Meu Deus do céu. Não, não, não. Oi? Deixa eu colocar aqui para dentro. Ele não para de dar risada. Meu Deus do céu. 4h25 da madrugada, o gato dando risada, mano. Não tem disciplina nenhuma. Deixa eu colocar aqui para dentro. Ele não para de dar risada. Quem está rindo? A Inha Nath... Oi? Deixa eu colocar aqui para dentro. O que está rindo? A Inha Nath... Oi? Deixa eu colocar aqui para dentro. Vamos processar aquele cara lá, meu. A Inha Nath... Oi? É verdade, hein? Eu queria ver aqueles vídeos, Nath. Você nem passou eles. Vamos processar aquele cara. A Inha Nath... Oi? Oi? Pode falar, Roberto. Manda vídeo... Está atrasado. Está com dele. Manda vídeo, foto dele, para a gente poder processar ele. Como? Está atrasado. Está com dele. Manda vídeo, foto dele, para a gente poder processar ele. Então, você... Você entrou no meu Instagram? Manda vídeo, foto dele. Manda vídeo, foto dele. Então, você... Não, por fim de segurança, eu não tenho Instagram. Advogado, geralmente, não tem. Então, você... Não, por fim de segurança, eu não tenho Instagram. Advogado, geralmente, não tem. Então, você... Não, por fim de segurança, eu não tenho... Claro que tem. Tem, sim. Eu conheço vários que têm. Eu trabalho no judiciário, né? E te processarem, né? Porque é muito fácil de cometer um crime numa foto. Pois é, por isso que eu falo, Nath. As histórias que você fala sobre ele, seria muito fácil a gente processar e tirar uma grana boa dele. Então, vamos ver isso aí. Vamos providenciar isso aí, então. Porque ele merece uma lição no que ele está fazendo. São anos que ele está fazendo isso. Então, vamos ver isso aí. Bom, mas como que é o nome do canal dele? Eu lembro que eu pesquisei quando você falou, eu não consegui achar, Nath. Porque, assim, olha, o canal dele, gente, é uma zoeira. Uma zoeira. O tempo todo, ele coloca várias mulheres que ficam reteando, são fakes, que não tem igual vocês aqui. Eu estou confiando aqui em vocês, né? Conversando com vocês. Mesmo que seja uma brincadeira, tudo bem. Que você não seja advogado. Não tem problema. Outra vez eu recebi aqui vocês, eu silenciei até o outro, né? Quem eu silenciei? Foi você, Roberto? Foi. Mesmo que seja um grande problema, não tem problema. Mas o canal dele, gente, é uma zoeira. Pessoas que colocam foto de qualquer coisa e ficam zoando. Não tem rosto. São pessoas, assim, imundas. E cometem bullying o tempo todo. Inclusive, eu já procurei advogado aqui fora. Pessoas que frequentam o salão onde eu vou. Eu procurei e... Nath, ele tem dinheiro? Oi? Ele tem dinheiro? Eu procurei. Então, ele mora nos Estados Unidos. Pois é, ele mora nos Estados Unidos. Ele tem muito dinheiro? Eu estou tentando te ouvir aqui no celular. Está muito baixo o mundo. Então, ele mora nos Estados Unidos. E há algum tempo, né? E vem para o Brasil, às vezes. Aí, ele quer bancar rico. Só que ele está longe de ser rico, né? Ele quer ostentar coisas. Falar que tem coisas. Dar superchat para um, para outro. Mas, né? Você acha que ele deve ter mais ou menos, assim, para a gente pedir num processo? Dá para pedir mais ou menos 30% da renda. 30% do patrimônio que ele tem. Dá para pedir mais ou menos 30% da renda. 30% do patrimônio. Ah, mas... Se a gente tem que conversar no privado. Se a gente tem que conversar. Ver, né? Como que a gente vai fazer. Eu tenho várias provas. Vários vídeos dele aqui. Desde quando ele começou. Muitas coisas. Tem o canal dele. Tenho esses advogados também. Que já viram algumas coisas para mim. Bem antes. Vocês já namoraram antes? Como? Você e ele já namoraram? Já tiveram uma relação? Não. Nunca? Nunca. Tá. Ele passa... Não. 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 Mas deixa eu te falar. Ele passa essa ideia. Ele tenta falar que eu quero ele. Ele é louco. Ele fala que eu que quero ele. E que... Olha o que ele fala. Ele faz parecer uma brincadeira, mas não é. Não é uma brincadeira. Ele parece me detestar. Entre todas as pessoas ali, ele fala de muitas. Mas a que ele detesta sou eu. Parece isso. Aí ele tenta implantar uma ideia. Ele faz jogos de palavras. Mas ele tem um cara que fica com várias? Não. Não? Tá falando se ele tem várias? Ele diz que é casado. Ele é casado e fica com várias? É isso? Sim. Tem três filhos. Obrigada. Mas como que é o nome do canal da Ináquira? Alguma coisa desse texto, não é? Não entendi. Sim. Mas eu vou passar. Só que é assim, gente. Vocês não são de zoeira, não, né? Porque se eu pegar vocês lá... Não, pelo amor de Deus. Não, eu... A gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que fazer o seguinte. Petsu, Nath, vamos reunir. Vamos ver essas provas. Eu quero ver se é cabível ou não de processo. A gente reúne essas provas. E aí depois a gente processa ele. E aí você vai ganhar uma graninha boa aí, Nath. E eu também, porque eu vou advogar, né? Acho que a gente precisa fazer um canal negativo. A gente precisa fazer audiência pública. É, porque no caso dele, ele comete todo tipo de bullying. Ele me mandou um nude, acredito, uma coisa dessa? Mas ele mandou na intenção de que eu mostrasse às pessoas. De que... Não sei se é ele também. E pra me deixar mal perante todos. Porque ali tem umas senhoras de idade. E elas vão ficar... Elas têm um pensamento mais antigo. E elas não querem saber. Ali o pessoal tá pra zoar. Nesse nicho que chama Baixo Clero. O nicho chama Baixo Clero. São oito pessoas que têm tenais e fazem essas trocas de... Esse tipo de coisa, né? E elas não querem saber quem tem razão, quem não tem. Então, o que ele fez? Eu já sabia que ele queria isso. Ele mandou, apagou. E eu fiquei lá. Falei, meu Deus do céu. Ele fez de, assim, tudo já programado. A intenção dele, ele apagou depois... Oi? Não, não. Só concordei. Estou prestando atenção. Então, é porque tá super baixo. Aqui o meu celular tá muito baixo pra mim. Esse celular novo, ele é muito baixo. Inclusive, ele tá esquentando muito. Tá 49%. Quando eu entrei aqui, tava... Mais de 80%. Melhorou, melhorou? Melhorou. Melhorou. Ah, ótimo. É que é o celular mesmo que tá baixo. Aí eu coloco no outro, às vezes, pra te ouvir melhor. Não é você, exatamente. É o celular que tá baixo. Então. Aí ele fez isso da última vez. Ele fica me perseguindo. Ele me ligava de vários números. Vários números diferentes. Como se fosse, assim, número de operadora. Que tava tocando no meu celular. Eu olhava e tava escrito assim. Espírito Santo. Atendia era ele. Desligava. Depois, liga... Bahia. Vinha com esses nomes, assim. E ele falava coisas pra mim, assim. Eu falava, você é louco? E depois ele ligava e falava... Eu falava, por que você tá me ligando? Sabe o que ele falava pra mim? Você que tá me ligando. Eu só atendi. Ele é bem louco. E ele fazia isso... Sempre do meio da mesma forma. Aí depois ele ia lá, me xingava. Falava que eu queria pegar ele à força. Levava de uma... Tipo, isso não existe uma coisa dessa. Uma brincadeira. Uma zoeira. Pra que aquelas mulheres achassem que ele tava me zoando e elas iam na onda. Aí ele falava nomes de coisas íntimas, assim. Falava que tava podre. Entendeu, né? Que era podre. Que tava cheio. Ah, eu não vou nem falar aqui as coisas horríveis que ele fala. E elas ficam rindo. Pra elas é uma satisfação ver ele falando essas coisas horríveis. Ele já falou com várias pessoas. Várias lives ele privou. Algumas eu tenho aqui porque eu baixei. Várias coisas que ele falava, que ele mentia. Aí quando ele foi operado... Teve uma época que ele ficou fora. Ele teve uma doença que é o... Aquela doença... Eu não gosto de falar o nome, né? Do ser. Vamos dizer assim. Vocês sabem, né? E a doença é essa? Hã? Fala novamente, por favor. Do ser. Que doença é essa do ser? Na verdade, eu não sei o nome do ser. Nossa, eu não gosto nem de falar. Porque a minha avó faleceu com essa doença. Vou escrever aqui. Ah, tá. Aquela que tem o nome no zodíaco lá do signos. Isso. Ah, ok. Então. E ele foi operar. Foi quando eu tava com esses advogados. E foi quando eu tive que cessar isso. Porque até quando ele voltou dessa operação. Ele tava com dificuldade. Ele fez um vídeo público pedindo perdão pra mim. Pedindo desculpas. Quando ele voltou. Então, mas você tem... Então, você... É. Tem. Tá no canal dele? Não, ele privou. Eu tenho baixado uma parte. Porque até os outros canais também baixaram. Mando. Todos os vídeos que eu tenho aqui. E ele não é a primeira vez. Ele fez duas retratações. E volta a fazer a mesma coisa. E ele fala meu nome, né? Porque lá no canal ele coloca vários apelidos horríveis pra mim. Coisas horríveis. Pra outras pessoas também. Mas comigo ele coloca uns 10, 15 nomes diferentes. Pra que eu sei que é pra que eu me sinta mal. Pra que eu me sinta a pessoa mais ridícula do mundo. Não consiga fazer mais vídeos. Mas eu criei uma força. Falei, por que eu vou ligar? Por me sentir isso que ele tá falando. Qual que é o canal dele? Isso é dele. Qual que é o nome do canal dele? O nome do canal. Não. Não entendi. Qual que é o nome do canal dele? Por favor. Então, você tá perguntando novamente se eu queria os vídeos primeiro? É, então. É que os vídeos você vai ter que mandar ou tem que baixar, né? Eu queria ver quem é esse cara primeiro. Porque eu nem sei. Eu acho que eu mandei um vídeo de um... Peraí, eu vou mandar um canal aqui. Tem clipagem dele. Porque muita gente pega vídeos dele. Porque como ele é uma peça rara, ele já... Eu vou colocar aqui. Aqui tem um vídeo que ele liga pra uma dessas mulheres. Enganando que ele deu dinheiro pra essa mulher que ia ajudar ela. E depois ele falou assim. Que ela mostrou, abriu a câmera e mostrou pra ele o negócio dela. E zoou. Falou que ela tinha uma cobiflor sacolejante. Ele leva tudo assim. Nossa. Dá dinheiro mesmo. Dá pra processar muito. Olha, ó. Tô pesquisando aqui. Porque eu não tô inscrita nesse canal, mas eu já vi que é esse texto. Essa mulher, inclusive, teve uma época que eu estive com ela. Ela falou que ia ser testemunha. Porque ele também acusou ela de várias coisas. Falou que o marido dela fez alguma coisa... Ah, não vou nem repetir aqui com a neta. Alguma coisa assim. Mas aí é com ela, né? Depois essa mulher desistiu de tudo porque ela faz vídeos brigando com várias mulheres. Que é do mesmo nicho que ele. Mas ela já era de lá. Ele conheceu ela lá. Eu sou a única pessoa que não era desse nicho. É culinária. Vlogs. Aí ele começou a fazer isso comigo. A falar, 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 me colocar lá. E eu sempre me defendendo, falando, eu não sou. Eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero fazer esse tipo. E ele ficou anos fazendo isso, repetindo a mesma coisa. E inventa tanta mentira. Isso perante a lei pode ser considerado um estupro, sabia? Considerado o quê? Um estupro. Nossa. Meu Deus. Eu acho que isso é perante a lei é um abuso. Assim, eu não sabia. Onde você está falando, né? Assim, na minha... Ah, poder? Podemos pedir, sim. É... Psicológico também, né? Ele faz há muitos anos. Uma tortura psicológica. Olha que ele liga... Normalmente ele seria preso, viu? Então, isso dá até a prisão. O traco a lei Maria da Penha também. Só que assim... Agora, como eu te falei, ele foi operado. Agora ele vai se... Ele vai recorrer a essa... Que ele foi operado e que foi na fossa nasal. Ele vai recorrer por isso. Espera só um pouquinho que eu vou te ler. Esse aqui é um canal que faz isso aqui. Desses canais todos. Eu achei aqui o nome. Eu vou pegar o link. É porque esse aqui está com o bug. Esse outro canal que eu entrei aqui. Eu vou alongar com o outro. Espera só um momento. Mas eu precisava falar com você. Você não tem um número de WhatsApp? Para conversar particular? Para que eu possa te mandar também esses números. Ou um e-mail. Ah, um e-mail. Você pode me mandar o seu e-mail. E eu te mando. Esses vídeos. Alguns vídeos. Esse aqui eu vou colocar aqui. Só um momento aqui. Que eu alonguei com o outro. Para pegar o link. Aí hoje ele veio de uma maneira lá. Andei o e-mail. E eu comecei. É. Ele falou. Ele fez uma live. Disseram que ele falou horrores. Eu não estou assistindo. Porque eu não quero ouvir aquilo. Uma coisa que não é uma coisa boa para mim. Agora eu estou aqui nesse. Onde a mulher estava. Ele enganou essa mulher. Oi, eu sou rica. Seja bem-vinda. Eu sou... É. Eu sou rica. Comprei tudo. Ela está aqui há muitos anos também. Com esse mesmo nome. Olha aqui. Nath. Posso te mostrar um vídeo? O que, Peterson? Posso te mostrar um vídeo? É um vídeo engraçado. Agora? É, eu mostro para você aqui. Mas é o quê? Porque senão dá strike. É perigoso. Depende. Espera só. Não entendi outro canal? É do YouTube. Não entendi. É público? É público. É do YouTube. Tem outro canal. Olha, esse vídeo aqui. É até no outro canal, né? Então, eu tenho aqui a Nath. Ah, você mandou um vídeo também? Deixa eu ver aqui. É do canal, né? Ah, olha lá. Nossa, muito som. Que sombrio, né? É realmente que o pessoal parece muito de uma hora. Vamos ver aqui. Quem que é essa mulher do vídeo, Nath? Quem que é essa mulher do vídeo, Nath? Oi. Então, essa mulher, Roberto... Espera só um pouquinho, Peterson. Eu não ouvi muito bem o que você falou. Mas eu ouvi o do... Roberto. Essa mulher, ela tem um canal. Foi esse nome aí que você viu no título. E essa mulher, eu conversei há algum tempo com ela no privado. Porque ele também... Ele ajudou ela um tempo, né? Pra fazer parte do canal dela. Teve ela no privado e conversava. E eles também... Ela também... Só que ela tem um canal polêmico também. De respostas, de... E ela briga com várias pessoas. Então, daí, por isso, que ela não... É o barão dos estates que a gente vai processar? É o barão dos estates que a gente vai processar? Esse mesmo, como que você sabe? Ah, tá escrito aí, né? Tá escrito, é. É o Leandro... Tá escrito... É, tá escrito, inclusive, o nome dele aqui. Leandro Dias. É esse cara mesmo que a gente vai processar? Uhum. O nome do canal é esse que você tá falando. O nome do canal é esse. Tem muita clipagem dele em outros canais. Porque ele faz muita coisa. Muita coisa bizarra hoje. A gente tem ele agora. A gente precisa saber o que ele fez com você agora. É. E ele continua fazendo, né? É. Pode ser que continue fazendo, mas o que ele faz que te agride? É. E eu tenho muita coisa dele. Eu tenho muita coisa dele. Alguém ficará consciente de você. Ó, eu tenho muita coisa dele também no meu WhatsApp. Que eu guardei. Mensagens, coisas que ele escrevia pra mim. Depois ele chegava lá e falava assim... Eu sabia, né, que ele ia fazer isso. Óbvio. Porque ele pedia desculpa, pedia perdão. Eu achava que ele ia parar. Teve épocas que ele me chantageou também. Estava me chantageando. Fazendo chantagem no privado. Porque ele... É. Só tinha uma maneira dele parar de me xingar. Que seria eu aceitar ele no WhatsApp. Teve um tempo que eu fiquei aceitando. Por que ele faz isso com você? Qual que é o... Oi? Por que que ele faz isso? Qual que é um... Por que que ele faz isso? Ele é uma pessoa assim? Por que que ele faz isso? Não sei. Ó, eu acho que o Leão Spantanal é um fake dele, hein? Ele vai ficar com ciúmes... Ele é uma pessoa aqui. ...conversando aqui. Eu acho que o Leão Spantanal é um fake dele, hein? Ele vai ficar com ciúmes... Ele é uma pessoa aqui. É, mas essa foto aí... Parece que ele pôs de capa em alguns vídeos hoje. Mas essa foto dele é antiga. É, bloqueei o Leão Spantanal, Nath. Porque é o fake dele aqui. Aham. Ah, mas eu já vi tanto fake dele aqui. Tanta coisa que eu fico assim, sabe? Eu nem sei o que pensar mais. Eu tô assim, num ponto que eu falo... Meu Deus, eu só queria que ele... Deixasse esse cara bem longe de mim. Porque eu tô tentando levar na brincadeira... Porque eu não tenho mais nem como levar a sério, né? Mas seria bom mesmo processar ele... Pra deixar ele longe. Porque ele teria que parar com isso... Pra que eu tocasse aqui o meu canal... Parar com isso... Pra fazer sete anos isso. Quer ver? Olha, você... Se não tiver sete anos... Vai fazer sete anos... É muito tempo. E ele faz com que pareça... O que, Nath? Desculpa. Oi? Tá muito baixo pra mim. Que ele faz isso... Que ele me persegue... Que ele me xinga... Que ele fica... Estalteando a minha vida. Então... Eu relatei até num... Teve uma live aqui... Que eu relatei sobre ele. Tem mulheres que podem ser testemunhas... Que foram atacadas por ele... A primeira foi a Mara Caprio... A segunda foi a Mora Alves... E como eu conheci ele... Eu lembro também... Foi o meu canal maior... Em Natalinar Matsubara... De culinárias... Dicas... Etc... Etc... Foi onde ele entrou... E deixou embaixo... Um recado... Falando que gostaria de me conhecer... De conhecer meu canal... Fazer uma parceria... Deixou em dois vídeos... E... Me pediu que eu visitasse o canal dele... Eu fui até lá... Visitei... E só tinha vídeos lá... De lei da atração... Essas coisas assim... Que... Tudo bonitinho, né? E alguns de culinária... E eu me interessei pelo assunto... Eu achei ele sério... Olhando pelos vídeos... Eu nunca imaginaria que faz tempo isso... E ele se aproximou de mim assim... Ele tinha muitas moderadoras... E quando eu entrei lá... Ele me colocou na moderação... Só que eu nem sabia o que era... Ser moderador, né? Agora eu já sei... Há algum tempo... Mas a época não... E ele... Sei lá... Eu já tinha várias moderadoras... Pessoas assim... Que começaram a ficar estranha comigo... E eu não entendia o que... Eu contei... Eu contei isso... Num... Numa live aqui... Não sei se foi anterior a essa... Eu contei tudo... Coloquei até uns áudios dele... Nas coisas que ele me mandava... Me intimidando no privado... Ele falava... Ele que eu disse pra ele... Ele falava assim... Que eu queria... O que eu disse pra ele... Se eu nunca ter falado isso... Que eu queria cavalgar nele... E que eu tinha prometido isso... E eu... Que eu era louca de ter esquecido... Que eu falei uma coisa dessa... Que eu era maluca... Que eu era louca... Porque eu falei pra ele... Eu prometi... E perguntou... Quando que eu ia cumprir... Que eu falei que ia subir nele... E olha... Eu não sei nem falar... Cavalgar... Como que eu falei... Eu nunca... Eu não uso essas coisas... Ele falou que eu falei... Que eu prometi... Que eu me ofereci... E no privado... Quando que você vai cumprir isso... Me torturando... Assim... Sabe... Falando assim... Que eu prometi... Que eu falei que queria... Aí... Chega no canal dele... Ele fala essas coisas... Que eu falei... E ele não quer... Olha... Eu não quero essa mulher horrorosa... Eu sou muito bem casada... Ela é um lixo... Não tem mulher mais feia no mundo do que ela... Nossa... Ela falou assim... Eu quero cavalgar... Não sei o que lá... E depois... Dentro disso... Ele começa a zoar... E essas outras mulheres ficam ajudando a ele... A maioria que são fakes... Que não tem rosto... Você não sabe quem é... E outras tem canal... Algumas tem canal... Ele paga... Essas mulheres... Dá um dinheiro... Vai lá... Dá um superchat... E depois começa a falar mal de mim... No privado ele faz isso também... Fala super mal de mim... Encha a cabeça... A pessoa não me conhece... E começa a me atacar... Aí ajuda ele... Vai no stream... Começa a xingar... Me xingar lá... Falando coisas horrorosas... Fala... É realmente... Ele é apaixonada por você... Gente... Pelo amor de Deus... Se eu fosse apaixonada por uma pessoa... Ele não falaria... E ele fica repetindo isso... Durante anos... Ou ele quis fazer um relacionamento com você... Olha... Eu não consigo entender... Para ser bem sincera... Ele quer passar essa ideia para as pessoas... Mas no privado... Eu nunca... Sabe... Ele... Falar algumas coisas assim... Digitar... Ele fazia... Digitava alguma coisa... Mas sempre com uma intenção de levar isso a público... Nunca... Nunca ele... Ligou uma câmera e ficou assim... Sabe... Ele tentava isso... Eles nunca se viram pessoalmente... Nunca fizeram amor... Não... Nunca vi... Ele já propôs de encontrar com ele pessoalmente... Mas assim... É tudo uma zoeira... Uma coisa assim... Que não tinha como... Não existia... Não imagina... Ele falava... Ah... Vem aqui... Não sei o que... Eu tentando provar que era ele... Porque ele falava que era eu... E dizia... Mas... Pelo amor de Deus... As coisas que ele fala ali... Não faz sentido... No setor jurídico... Uma coisa daquela... É brincadeira... Ah... sim... Imagina... Isso é fácil... Se fosse uma mulher que fizesse a abordagem... Isso... Ele era só o cara desaparecer... Isso não existe... Não faz sentido o que ele fala ali... Isso não existe... E ele fica me atacando... E elas fingem que não estão entendendo nada... Ele fica me pressionando... Tanto que algumas vezes eu desbloqueava por isso... De toda a pressão psicológica em cima de mim... E ele falava assim... Olha... Eu não vou te xingar... Só tem um jeito... Me desbloqueava... Para desbloquear... Ele ligava e falava isso... Eu desbloqueava... E ele continuava tudo de novo... Aí não dava três dias... Ele voltava a me xingar lá... Do nada... Me ligava... Conversava normal... Às vezes ele conversava normal... Às vezes ele começava do nada... Ele começava a falar coisas sexual... No meio da conversa... Aí eu falava assim... Mas como que grava esse cara? Eu não sabia... Porque era do nada... Ele não tinha horário... Não tinha coisas para ligar... E às vezes ele só... A ligação... Ele só falava coisas do cotidiano... Ele é uma pessoa assim... Que ele usa todo tipo de argumentos... E disfarça muito bem... Também... Porque... Aí ele... Algumas coisas... Ele fala que é brincadeira... Para que ninguém... Para não despertar... Uma desconfiança... Só que... Nitidamente... Às vezes... Na voz... Ele está com muito ódio... Ele é um cowboy? Um ódio maior de mim... Oi? O barão... O barão da live... O barão dos states aqui... Ele é um cowboy? Ele usa um chapéu de cowboy? Não... Não... Não é... Isso aí ele está... Ele fez isso para... Isso não tem nada a ver... Cowboy nada... Ele não vem de gado... Não... Ele não tem essa grana... Não... Isso não existe... Isso aí ele está inventando... Isso aí ele deve ter alugado... No local... Para passar por na semana... Ele sempre faz essas coisas no canal... Sabe que é uma... Uma coisa de copo de shopping... O que ele fez... O Petsu está querendo falar... Eu acho, Nath... Tem uns vídeos aqui... Que ele colocou... Depois da operação... Você está vendo? Eu estou vendo... Ele não é barão... Eu estou vendo sim... Quem ele é... Já estou pedindo para o pessoal do escritório... Lá puxar a capivara... A dele inteirinha... Sim... É... Até o nome dele... Eu sempre... Eu já mandei aqui... Os dados dele... Para a gente poder puxar... A ficha criminal dele... Aqui no Brasil... Poder ver como é que está... A situação dele... E aí... O difícil vai ser... Que ele está nos Estados Unidos... Mas... Como você mesmo disse... Tem como a gente... Prender ele lá... E... Extraditar ele para o Brasil... Você sabe se ele está legal... Ou ilegal... Lá nos Estados Unidos... Não... Eu não... Essa informação... Eu não tenho... Assim... Exata... Eu sei que ele tem... Ele mora com a esposa... Não sei... Parece que ele não é casado... Porque teve pessoas que olharam... Como ele falava de muitos canais... Teve uns canais aí... Que... Colocaram ele... Um esposo... Acho que é algo assim... Um canal aí... De um homem... Porque quando é homem... Ele não... Ele tem medo... Ele se afasta... Não fala nada... Então foi um homem que fez isso... E... Quero ver... Agora ele ficar numa cadeia... Numa cela... Para... Com 40 presos... Dentro dela... Então... Ele merecia mesmo... Vamos fazer ele de mocinha, Nath... Quando a gente possa sair prender esse cara... Que horror... Isso se ele não... Pessoal... Muita gente chegava para mim e falava que ele é... Uma pessoa assim... Digamos assim... Que ele era um homem... É... Bissexual... Alguma coisa assim... Mas eu não sei... É... Se é verdade... O que que é? Hã? Oi? Eu não é preso... Então... Muitas pessoas me chegaram a me falar isso... Aí às vezes eu ficava nervosa... Até falava que ele era mesmo... Pelo jeito dele... As coisas que ele me falava... E assim... Essa última vez que eu falei com ele... Ele me pedi... Falava assim... Individa... Porque aqui... Ele viu que eu estava com problemas no relacionamento... Eu trouxe problemas com o relacionamento aqui... Tanto que... Eu vivo assim... A gente está na mesma casa... Mas a gente está algum tempo sem vontade... Mas você já foi casada, Nath... Em algum momento? Já... Inclusive agora... Eu estou... 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 A ver essa pessoa pessoalmente... Ah... Então você é casada... Você mora com o seu marido... Sim... Só não estamos... Estamos bem... Há algum tempo... E isso também afetou muito... O relacionamento... Inclusive... Ele... Ele investigou a minha vida particular... Que é crime isso... Ele investigou... E ficava colocando na internet... Com... Com mentiras... Eu tenho meu filho até aqui... Eu tenho meu filho... E o meu outro filho que faleceu... Ele descobriu do falecimento do meu filho antes de mim... Um filho que eu tive na minha adolescência... Ele ficou sabendo antes de você como? Então... Não sei... Eu quis saber disso dele... Mas ele tem poderes... Ele é um médium... Não... Isso aí... Ele pediu algum advogado... Para olhar... Através do CPF... Com certeza... Ele descobriu... Porque se ele tiver... Ele tem dinheiro... Para ficar um advogado... Porque o custo é caro, hein? Mas se ele ganha em dólares... Quando a gente converte os dólares para real... Vai sempre valer um pouco a mais... Com certeza... Ele deve... Mas ele trabalha com o que lá nos Estados Unidos? Se ele não é com alguém? Então... Ele... Não sei... Ele nunca falou exatamente... Ele falou... Ele falava que antes... Ele trabalhava num banco... E que... Eu falava qual a função... Ele não dizia função... Sempre... Ele se jogava para cima... E falava que ele estava... É... Acima do gerente... Mas é claro que é mentira, né? Falava que ele estava acima do gerente... Que não sei o que lá... Ele inventava mil coisas para mim... Ó... Tá vendo? A gente descobriu que o Leôncio Pantanal era ele... Que era o Barão... E o Barão... E o Leôncio Pantanal não falou mais nada na live... A gente descobriu que o Leôncio Pantanal era ele... E ele não falou mais nada... Mas será que esse... O próprio Leôncio é o fake dele? Ele mesmo? Não... Eu sei que a foto pegou do canal... Mas... É... Não... Ele é... Porque olha o que ele falou ali... Ele falou dos ciúmes e tal... Tipo... Mas ele não é típico dele fazer isso... De falar isso... Ah... Mas você não conhece ele 100%... Não é, Nath? Não sei se ele iria... A não ser que ele está se passando por outra pessoa... Porque ele mesmo não fala essas coisas... Ele é doido... Ele é doido... É... Pode ser ele mesmo... Não sei... Você está aí, Leôncio? Digita aí... Leôncio Pantanal... Digita aí... Por que você ficou quieto? É porque é ele, né? Ah... Mas não é possível uma coisa dessa... É que ele mesmo faz um fake com a foto dele... Tá banning ele aí... Leôncio... Leôncio... Às vezes ele só esqueceu de mudar o nome... O mesmo nome que eu conheci... Mudou o seu nome... Eu vou ligar para a polícia aqui... Calma aí... Eu vou ligar para a polícia aqui... Calma aí... O que ele está falando para ligar para a polícia? O que ele está falando para ligar... O Peterson, poxa... O Peterson... Eu sei que é você... Mas você está falando isso por quê? E aí eu lembro aquele dia ele esqueceu de mudar a foto E aí E aí Olá a gente devia ver os vídeos dele aí ou ao vivo junto nosso chat parado esse leôncio realmente caro vamos fazer o que o Peter está falando vamos perguntar vamos ver uns vídeos do Barão vamos perguntar para a galera da Live que o pessoal tá achando se a gente pegar uma atitude criminosa dele no vídeo já era para ele já era a gente acaba com ele mas se você colocar esses vídeos dele aqui ele vai dar strike vai eu quero ver ou será que ele vai dar strike vai É infelizmente eu não tô familiarizado aí com a legislação em torno do strike né mas eu não sei porque é uma denúncia pública né o sistema jurídico de aceitar isso É e quem vai tá colocando o vídeo é o Pécio porque deixa eu te falar eu eu mesma já dei strike nesses canais de amigas dele pegava a minha imagem distorcia e colocava títulos horríveis eu ia lá é rapidamente eu sei dar um strike assim bem rápido com a imagem eu sou voz mas se eu souber o canal se a pessoa tiver usando minha imagem como um modo jurativo alguma coisa assim minha imagem né voz eu dou um strike mas tem pessoas que colocam eu não sei mas normalmente não tem coisa minha só através dele que fazem isso porque não tem nada ninguém que se interesse em fazer nada para mim assim ficar falando de mim inclusive essas senhoras que tem canal elas não se interessam em falar sobre porque eu não estou ali então eu não vou responder mas eu dificilmente responder alguém às vezes eu peguei pesado e respondi algumas porque elas pegavam mentiu mas eu mesmo falo eu não quero a gente entra numa ação uma ação contra ele mas assim eu acredito que passar um vídeo aqui para galera da live também poder ver quem é esse cara e poder né ajudar a gente com as provas aí como o Pécio falou isso não vai ser um problema porque quem vai estar passando o vídeo é o Pécio vai estar no seu canal do YouTube e mesmo que ele quisesse te dar um strike para derrubar o vídeo ele tem que dar três strikes não para derrubar o canal é três strikes porque ele já me deu strike em outro canal que eu tenho meu terceiro canal ele já deu um strike só porque eu coloquei que ele estava me perseguindo eu coloquei a imagem dele do WhatsApp ele estava com as fotos em dois em dois em dois em dois em dois em dois WhatsApp e dois em dois dois números diferentes e ele foi lá quando eu mostrei para as pessoas que estão no outro celular também ele deu strike nesse vídeo coloquei um cristal que ele escrevi no texto e ele deu strike para que ninguém percebesse que ele estava fazendo isso gente vocês não conhecem ele não já hein não Nath nunca ouvi falar do barão mas agora que eu conheço vontade de dar umas porrada na cara dele hein é então mas você não esse rosto é antigo essa foto aí não é ele você viu esses vídeos dele que ele colocou eu vi os vídeos dele eu vi o que ele fez com a Vivi eu vi que os vídeos que você mandou já são provas não os autos do processo é muita coisa foram muitas coisas mesmo nossa imagina e também esse negócio que da última vez que ele colocou essa foto lá ele queria que eu mostrasse ele falou no canal dele falou eu autorizo você mostrar o negócio o próprio órgão dele mas eu acho que ele colocou um photoshop ali que ele queria que eu mostrasse para se mostrar para se mostrar para as outras para aquelas senhoras entendeu mas ele queria que fosse eu que mostrasse eu deduzi que fosse isso pela pelo jeito que ele falou ele falava assim no canal dele mostra tudo não é para esconder mostra aí você já mandou algum nude para ele não ele ele achava que eu era tão idiota que eu iria mandar não nunca mandei até para mas ele chegou a pedir então só uma vez mas ele achava que eu ia mandar o livro espontânea vantagem pelo jeito que ele falava ele só trocava as palavras em vez de falar me manda de uma vez ele falava de outra forma você não tem uma foto não tem uma foto que queira me manda de uma foto que queira me manda ele sempre fala dessa forma você sabe se ele gosta de um crocodilo então ele agora é o animal dele preferido todas as capas então ele fica me chamando ele fala que eu sou um jacaré um jacaré e fala se refere como lacoste que é uma marca né que é de um tenista rené lacoste que tem essa marca né que tem um jacarezinho a marca cara aí sai a dor risada mas né que é ele esse jacaré o crocodilo é ele e ele coloca mais porque sapo é uma mulher que a gente pode processar ele com a lei Luísa Mel para para agressão contra os animais né ai meu Deus do céu e também sapo né ele coloca sapo todo tipo de bicho a sapo é uma mulher que ele coloca chama de sapo mas é sério isso que ele faz não é uma coisa assim para brincadeira a gente pode até para ela ficar muito ruim às vezes eu levo assim na eu tô levando ele assim na na chacota Nath desculpa mas não tem brincadeira se a gente processar ele vai ser preso eu não tem assim a gente vai entrar com processo na justiça brasileira contra ele e não tem brincadeira e vai ser preso a polícia vai prender ele vai levar para o Bangu 1 vai levar para uma penitenciária de segurança máxima e vai prender e vai ficar preso e vai preso a polícia vai preso E aí você sabe que acontece com quem abusa de mulher na prisão né Seria o ideal mesmo porque por ele fazer tudo que ele fez né ter feito tudo que fez mas não sei né é o que o Pérdice falou é verdade que ele abusou de mulher ele agrediu mulher e preso tem mãe tem irmã tem filha então ele vai para a cadeia quando a gente terminar o processo com ele e ele vai vai virar a mulher dos presos e vai para a cadeia mas e se ele quer isso hein a gente tem que pensar aí também para a cadeia realmente pode ser a estratégia dele pois é você achou o canal dele Roberto achei já pedi para o pessoal do escritório puxar os dados dele você achou o canal dele Roberto puxar os dados dele lembra que eu te silenciei achei que você tava brincando aquele dia então o que a gente vai fazer o seguinte a gente precisa dos dados dele para poder você não quer processar claro é mas assim uma coisa particular você pode falar aqui tudo bem mas a gente tem que conversar no privado né Ah não vou passar dados dele aqui até porque o pessoal do escritório nem tá trabalhando o pessoal tá dormindo né eles vão trabalhar na segunda-feira só a partir das 11 horas da manhã então assim a segunda-feira depois do cofre pessoal vai pegar as informações que eu pedi para eles pegarem e parece que eu conheço o seu avô eu conheço o avô eu conheço alguma vida passada também né o Roberto tem expressão de que ele já foi egípcio quem sabe não é é o é o o E aí o E aí E aí Estou até vendo que ele está aqui assistindo Leôncio, escreve, digita alguma coisa Novamente, Leôncio Nath, o Leôncio é o barão Bane ele da live Nath, o Leôncio É o barão Gente, eu vou lá na cozinha Vou levar o celular, vou levar vocês comigo, tá? Espera só um pouco Vocês estão me ouvindo? Eu vou levar o celular Sim Vou pegar água aqui Então, me dá o seu número No privado, o Roberto Dá o seu número, deixa eu ver Eu acho que você é de São Paulo Viu, Roberto? Dá o seu número, deixa eu ver Eu acho que não deve ser o número Eu vou passar pra você Viu, Roberto? Eu acho que não deve ser o número Vou passar pra você Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Você mandou no privado E-mail 37.4 Gente, vocês estão quietos? Aqui é o despertador O Juliano está acordando Você vai trabalhar Espera só um pouquinho Esse celular aqui Aqui é o despertador O Juliano está acordando Você vai trabalhar Olha, Nath Eu passei o meu número Meu número de trabalho Não apareceu o número não Apareceu o seu e-mail Não, mas eu mandei embaixo do e-mail O meu número Não apareceu o número não Apareceu o seu e-mail Como eu recebo muitas mensagens de clientes Às vezes eu posso demorar pra responder Mas Agora a gente vai pra frente Com esse caso aí A gente vai prender esse cara Barão Dos estates Nem barão ele é Deixa eu anotar aqui Ele já fez mal pra sua filha? Hã? Ele já fez algum mal pra sua filha? Ele falou que eu não deveria colocar minha filha no vídeo Que minha filha tinha uma gengiva imensa Nossa, um horror falar isso de criança Pois é Sabe o que vai acontecer com ele na prisão, né? Você sabe, né? É o que acontece, Nath Na prisão Com gente assim Eu sei mais ou menos Assim a ideia Mas se ele for, né? Ah, do que ele comete crime Tem que ir Não é possível Como ele mora fora? Não, não, não Não tem como O meu advogado O meu advogado Poderia me representar Ele teria que Se ele entrasse Com a defesa A advogada dele Que é uma amiga dele Que mora no Brasil Entraria com a defesa No Brasil Representando ele aqui No caso, né? Aí a gente já tem Sabe se ele votou no Bolsonaro? O Barão? Sim Votou Ah, é? Você sabe quem é o presidente Da república hoje, né? Sei Ficou mais fácil ainda, Nath Dentro do judiciário Prender esse cara Não tenha dúvidas Por ele ser bolsonarista E o Lula E o Lula hoje é presidente E claro Eu tô levando esse processo Tô levando esse processo Pra dentro Do judiciário Porque eu trabalho lá Tô colocando o seu número Aqui, tá? Deixa eu só É você mesmo, né? Olha lá É o meu celular de trabalho Tá bom? Não é o pessoal Tudo bem Não tem problema Deixa eu só notar direitinho Porque tava falhando aqui É, mas você tem que falar bem Você deve trabalhar, sim Nesse setor, sim Eu creio eu, né? Você vai mentir Entrar aqui e mentir Diante de tanta gente Fazer igual dos states Fala várias coisas na internet Só fazer uma coisa dessa Outra 37,4 A idade dele Por que esse vírgula 4? Pede-se ou deve ser físico Interessante A idade dele 37,4 Meu Deus E o seu? Você falou 40? Esqueci Deixa eu dar uma olhada aqui Com dois celulares aqui Um computador Prentes, gente Pelo amor de Deus Deixa eu ver aqui No chat privado Você foi pra academia? Oi? Você foi pra academia? Você foi pra academia? Não, eu não frequento a academia, não Que isso? Eu não gosto da academia Não Faz bem pra saúde Até com isso ele implica Eu falo nos vídeos Que não frequento a academia Ele frequenta? Não sei se ele frequenta Eu perguntei Não, eu perguntei Nunca perguntei Não me interessa A vida desse cara, não Nossa, ele é um nojo Ele é um nojo O ser humano Bastou essa última vez O que ele fez Nossa A cara dele Já é de nojo Os vídeos dele antigos Ele sempre se apresentava Fazendo cara de nojo Nossa Ele é um escroto Eu acho que essas mulheres Só suportam ele Todas elas ali Sem exceção Só suportam Porque ele dá Um superchat Por causa disso Creio eu Que ele é insuportável Ele trata bem Um dia As pessoas acreditam Que ele vai mudar Que ele vai ser um amigo Que ele vai levar as coisas Assim Sabe? Aí você Pedir desculpas Eu não vou mais fazer isso Eu vou me comportar No meu canal Sei lá Ontem eu falei pra ele Toca a sua vida Que eu toco a minha vida Mas não Várias opções Eu falei pra ele Olha, não é melhor Depois de toca a sua vida Que eu toco a minha vida Então vocês já se relacionaram antes Já namoraram Toca a sua vida No sentido de não me procurar Entendeu? De não me procurar Pra amizade Ou qualquer coisa que seja Entendi Mas é só a vida De não me procurar Entendeu? De não me procurar Pra amizade Ou qualquer coisa que seja Ele é esse cara aqui Né, Nath? Vou te mandar o link Aqui no privado Privé de chat Ai, Nilton Você vai colocar a foto? Não Te mandei o link do canal Ah, espero que você não seja Daquele lado Só pra você confirmar Se é ele mesmo Vai colocar a foto Ah, não 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 Obrigado. Creio eu que se eu abrir isso aqui, eu vou parar, você tem que sair daqui da tela. Não, Nath. Eu vou parar, você tem que sair daqui da tela. Coloca no... Você não está colocando no privado, né? Coloca aqui no aberto, pelo YouTube. Tá bom. Deixa eu te dar uma moderação para você colocar aqui. Pronto. Vamos ver no que isso vai dar. Vai lá. E aí, para você confirmar para mim se é ele mesmo. Pode ser. Coloca lá. Vai lá. Eu te dei uma moderação, agora você coloca que dá certo. Eu te dei uma moderação. Ah, é a receita do peixe? É antigo isso, muito antigo. Ele não é mais assim, não. É ele, mas é que é antigo. É muito antigo, quanto? Uns 20 anos? É antigo isso. É a mesma situação. É ele, mas é antigo. 20 anos? Não. Isso aqui deve ter o quê? Deixa eu ver aqui. Não. Embaixo você vê a data, não dá para ver? Dois, três anos atrás? Não. Sim, mas é ele mesmo? É ele? É esse cara? É ele, bem antes, no passado distante. Ah, eu estou vendo um vídeo dele aqui, que ele está no patinete. Sete anos atrás. Ele está no patinete, ele postou oito horas atrás. É bem antes, no passado distante. Estou vendo um vídeo dele, que ele está no patinete, ele postou oito horas atrás. Isso, esse aí mesmo. Ai, ai. É muito para a minha cabeça. Isso. Tem também, é. Com essa calça lá, pegando o siri. Isso. Com o abrégio. Tem também, é. Depois disso, eu até tenho coragem de fazer uma live. Essa calça lá, pegando. É um link aqui. Deixa eu pôr aqui. Depois disso, eu tenho coragem de fazer uma live. Essa calça lá, pegando. Esse aqui, né? Você viu esse aí? Esse é atual. Nossa, mas que estranho. Você parece, você tem a impressão que você já sabe quem é, que você já me conhece. Você já assistiu várias lives minhas, já assistiu dele. E tem até um parecer sobre. Nath, eu sou advogado e eu trabalho no judiciário. Nath, eu sou advogado e eu trabalho no judiciário. Nath, eu sou advogado. Então, assim, é o meu trabalho, entendeu? É normal para mim. É um trabalho, entendeu? É normal para mim. Estou acostumado, né? De ver. É, mas não sei. É uma impressão que me dá, sabe? Que você já sabe. Que você já sabia até quem era a pessoa. Não, não sabia. Sexto sentido feminino, entendeu? Não sei. Não sei. Sexto sentido feminino, entendeu? Aquele dia que você entrou a primeira vez, lembra? Pois é, você me baniu. Fiquei dias sem poder entrar na sua live. Aquele dia que você entrou a primeira vez, lembra? Espera aí que eu vou te ouvir. Pois é, você me baniu. Fiquei dias sem poder entrar na sua live. Ah, mas é porque você estava brincando com brincadeira. Eu falei, nossa, é um daqueles loucos que vêm brincar. Eu pensei assim, nossa... É porque você estava brincando com brincadeira. Eu falei, nossa, é um daqueles loucos que vêm brincar. E eu tinha feito uma live aqui... Deixa eu só baixar aqui para eu não ouvir minha voz três vezes, deixa eu ver só. Eu tinha feito uma live aqui onde eu coloquei algumas coisas. Eu contei como eu conheci. Eu fiz um resumo, né? Não sei se você chegou a ver essa live. E deixei... Não, não, não. Porque eu estava cansada já disso aí. Só que parece que para essas pessoas não adianta. A gente fala, fala, fala. Para eles é... Tanto faz. Então, eu falei, olha, eu vou começar a falar o que eu penso, né? Hoje eu vi esse cara desse jeito. Esse cara aí, ele realmente faz tudo isso porque ele quer que as pessoas se sintam aquilo que ele está falando. Ele quer que a gente... Por exemplo, queria que eu sumisse, desaparecesse da internet. Mas eu estou vendo aqui, Nath, ele é filiado lá nos Estados Unidos a uma igreja evangélica. Você sabe se ele é devoto? Filiado aos Estados Unidos a um senhor e tudo mais? Evangélico. Sabe se ele é devoto? Não, não sei, não sei sobre isso. E recita versículos da Bíblia e tudo mais? Não, não sei, não sei. E recita versículos da Bíblia? Ah, de vez em quando ele fala que ele vem falando sobre isso, sim. Quando ele fala que é um... Fingindo de pastor. Quando ele comece algumas coisas, xinga todo mundo, ele dá muito ruim pra ele, sabe? Dá problema pra ele, ele vê que vai dar problema. Aí ele vem com esse negócio de pastor, colocando música evangélica, engana. Até a Nina já enganou. Você é religiosa? Sou espiritualista, religiosa ou não. Então, você acredita em vidas e encarnações? Ah, não sei. Teria que ter mais provas pra saber. Não, sei lá, é muito vago assim pra mim. Teria que saber muito sobre, pra falar se sim ou não. Acredito em Deus. Existe um ser superior, mas... Vidas passadas... Pode ser que sim ou não. Mas por que você tá falando isso? Perguntando? Porque o Barão dos States, ele é devoto, ele é filiado a uma igreja evangélica bem famosa. Nos Estados Unidos. Porque o Barão dos States, ele é devoto, ele é filiado a uma igreja evangélica bem famosa nos Estados Unidos. Nossa. Ai, eu não sabia. Pode ser que seja. Você viu agora? Quando que você viu? Hoje em dia... Hoje em dia existem ferramentas de inteligência artificial, Nath. Ajudam muito o trabalho do advogado. Tipo... A gente pode usar eles pra... Poder fazer uma pesquisa mais minuciosa de acordo com o DPF do cidadão, né? Usar eles... Pesquisa mais minuciosa de acordo com o DPF do cidadão. Vou pegar água, viu? Espera aí só um pouquinho. Eu não sei se eu vou trabalhar. Nossa, tá vermelho o meu celular, que é a bateria. Vou ter que levar... Vou ter que levar... Vou ter que levar os dois. Você viu que tá com delay? Nossa, tá vermelho o meu celular, que é a bateria. E, Roberto, também tá com delay, estão vindo? Sim, sim. Tá com delay? Ai, que loucura, meu Deus. Deixa eu baixar. E, Roberto, também tá com delay? E o outro? Por que ele tá quietinho? Ele trabalha com você, é o Pé, César? Não, não, não conheço, rapaz. É, pô, eu tô... Eu tô vendo o canal do rapaz aqui, tentando procurar crimes. Ai, deixa ele subir, né? Ele tá tão quieto. Será que ele dormiu? Eu não me escuto, Nath. Você não me escuta. Você pode dormir, ele tá dormindo? A gente, a mulher, eu tô doendo isso aí. Ei, tá complicado, hein? Ele saiu sozinho. Ai, ô, Maruim, você... Ai, o Maruim chegou. Tá vendo, Maruim, que situação aqui? Ele saiu sozinho. Quer subir também, Maruim? Ai, Maruim. Tá vendo, Maruim, que situação aqui? Tá vendo, Maruim, que situação aqui? Quer subir também, Maruim? Minha mulher acordou. Sua mulher? Quer descer? Por quê? O que que tem? Ela já desceu. A gente tá ouvindo, Lucas? Que coisa, não, Lucas? Estamos aqui conversando. Ah, é, Roberto? Que coisa. Então, tudo bem. Desce, Roberto. Roberto, um beijo. Muito obrigada. E depois eu converso com você melhor. Pode descer. Eu sei. Então, pode descer. Depois a gente conversa, então. Aqui em casa, o Juliano foi trabalhar. Ele sabe que eu posso vir aqui, né? Fazer uma live, conversar. Então, né? O Roberto desceu. O Roberto... Você tá falando a verdade. Não é, Roberto? Eu não fiquei aqui 10 horas falando. Mas eu estou tentando ajudar. Eu sei, Roberto. Você está tentando ajudar. De alguma forma, você tá ajudando. Mas... Agora, assim, na minha vida aqui, pessoal, pessoalmente, eu já procurei advogado, sim. Eu vou falar aqui mais rápido, porque tá esquentando. A bateria tá vermelha. Tá bem vermelha aqui, tá? 17%. E a qualquer momento, pode desligar tudo aqui, viu? Posso até printar aqui pra vocês verem. Como tá 17%. Esse celular aqui, ele é novo, mas acontece isso. Eu já procurei advogado, sim. Uma mulher e um homem. Mas isso faz algum tempo. Tenho eles... Contato no WhatsApp. Conheço pessoalmente. Dado, pode explodir. É mesmo, Roberto? Hum... Explodir nada. Então... Aí... Esse Roberto, eu não sei, hein? O que você acha, Maruinho, do Roberto? O que você achou do Roberto? Roberto... Então... Esses advogados, eu conheço pessoalmente, né? Tenho eles no WhatsApp. E tenho alguns advogados também que eu procurei algum tempo pela causa do meu filho, né? Que tá tendo esse processo Ribeirão Preto. E alguns deles, eu posso também fazer através deles também. Um novo processo, se eu quiser, né? Eles não me cobram nada pra entrar com o processo, não. Se eu quiser. Tem uma... Nossa, um local enorme e grande, Ribeirão Preto, que trabalha em Associação dos Advogados. Tem vários. E eu... Aí, como eu estava com muito problema, e já tinha ido uma vez atrás disso, poderia ir no Ministério Público também, né? É muita coisa aqui pra resolver um processo que eu tive que mover, junto com o meu filho, por causa do meu filho, que é muito mais urgente. Uma coisa assim, depois eu deixaria isso aí, né? Porque ele continuou, não parou. Não tinha jeito. Mas eu posso reabrir e continuar. Aí, o problema é que ele ficou doente e ele fica usando também a doença, entendeu? Tem isso também, mas... Eu... Antes eu sofri muito, tive queda de cabelo, agora eu já tô levando isso assim, não tô ligando muito. Oi, Renan. Boa noite, Renan. Então, Renan, Roberto e o outro... Cuidado, pode ser de celular, né? Estou ouvindo. Ela tem sim. Estou ouvindo. Estou vendo aqui o que você tá digitando aqui. Eu sou rica, eu sou prova viva. O que eu sei, que hoje eu vi mais, como vocês vieram aqui, mudou todo o assunto. Mas o que eu sei é que esse sujeito aí não tem nem moral. Hoje eu entendi, esse cara ridículo, horroroso, não tem nem moral pra falar de ninguém. Nem daquelas senhoras lá. Agora eu entendi porque que ele fica com as mulheres lá idosas e coloca pra falar. Ele quer que a pessoa se sinta mal mesmo. Ele quer complexar. Ele quer que o sumiço desaparecesse. Imagina. Eu vou fazer meus shorts, meus vídeos, minhas coisas, como sempre, quando eu tenho esse direito, eu pago minha internet, sou livre, pago os meus impostos, minhas contas em dia, a vida é minha, tenho um livre-arbítrio e pronto. Simples assim, vou continuar com o meu canal, fazendo as minhas coisas. Não assista esse canal dele. Você colocou esse link aqui, mas isso aí pra mim eu já vi essas coisas, eu tenho até enjoo já. Nem vejo isso aí. E me deu a impressão que o Roberto já sabe tudo isso. Sei não, hein, Roberto? Depois eu vou conversar com você no privado. Deixei você falar aqui um pouquinho pra explicar. Pra gente conversar. As pessoas que vão te ouvir, vamos analisar certinho, viu, Roberto? Pelo que você falou. Pelo que você digitou também, por tudo aqui. E o outro? Vocês não se conhecem? Você e o Peterson? Várias pessoas que eu conheço não sabem nem quem é esse sujeito. Aí vem no meu canal, ou vai no canal dele, algumas pessoas ficam falando sobre. O chat tá parado ou é impressão minha? Só o Renan que escreveu boa noite. Que cara ridículo, esse leão se planta não. Ridículo. Esse fake. Não tem mais pra onde ser horrível. Palhaçada, viu? Nossa, ele como youtuber é um excelente palhaço. Não sei. Nossa, eu não vejo graça naquilo. Ele tá falando aquelas coisas. Eu acho que ele pensa que tá arrasando. Parece molecagem. Acho ridículo. Não vejo nem uma graça. Primeiro que... Ele fica falando aquelas coisas lá. Nossa. Não me conhece. Ele imagina uma coisa, projetou uma coisa e fica fazendo lá. Mas hoje eu vou falar de assuntos diversos. Assunto não era esse. Porque vocês resolveram subir, como é sábado. Nossa, 5h35 da manhã. Roberto, depois eu falo com você, tá? A gente conversa melhor. Porque aqui eu não pude conversar muito abertamente. Nossa, olha essa minha foto que eu coloquei aqui. Eu não pude conversar com você muito abertamente. Porque... Uma live, né? Assim, uma coisa mais descontraída. Aí depois eu converso melhor com você. No particular. Se é que esse número é seu, né? Mas tudo bem, gente. Eu, assim... Não ligo mais pra que esse cara fala. Pra mim, só no judiciário mesmo. Mas aqui eu só vou dar risada disso. Pra mim, isso é a mesma coisa que... Já me importei. Agora que eu vi a cada pessoa. Um jeito. Eu tô ligando uma coisa com outra. É uma palhaçada isso mesmo. Um sujeito só serve pra ser palhaçada. Atitude de um imbecil. Ridículo. Simplesmente ridículo. Eu vim aqui pra rir, na verdade. Achei ele um ridículo. Ridículo. Nossa, as coisas que ele me falava. Eu sou rico. Olha as minhas fotos de tomate. Nossa, gente. Pensando. Ai, meu Deus do céu. O que dá na cabeça de uma pessoa de me mandar foto de tomate. Pra dizer que... Misericórdia. Aquilo ali, ele alugou aquele local ali. Pra passar o final de semana. E ver aquelas coisas ali. Um idiota. Palhaço. O pessoal tá descarregando aqui. Eu vou encerrar essa live, viu? Amanhã eu volto. Abro o ônibus. Comprar ele. Falo com o Roberto. O Lucas colocou um coraçãozinho. Obrigada, viu, Lucas? Vou te deixar aqui na moderação. Um beijo pra você. A gente conversa depois. O Lucas deve estar meio desconfiado. E viu? Esse leão se parou mesmo de digitar. O que seria esse fake? Muito estranho. Essa live aqui foi bem esquisita, hein? Mas, enfim. Gente, vou me despedir de vocês. Era pra ser mais descontraído. Deixa ele subir aqui. Pra conversar um pouco. Mesmo que ele esteja um ano que não seja verdade. Eu creio que ele saiba alguma coisa. O Roberto, ele tem um jeito de quem já sabe. Eu tenho essa impressão. Não posso afirmar 100%. Do que o Roberto já sabe dessa história. Ou ele ficou sabendo. E estava acompanhando, assim, por fora. E veio falar. Veio conversar aqui. E o Peterson também. Ele parece saber. Parece até que o Peterson já te conhecia. Mas isso são achismo, meu. Impressão minha também, né? Eu que acho. Eu nem dormi direito. Pessoal, uma boa noite a todos. Foi uma honra estar aqui com vocês. Um prazer conversar com todos que estão aqui. Não esqueça de deixar o like, o joinha. Depois você deixa um comentário aqui. Me fale o que vocês acharam da conversa do Roberto. O Roberto realmente é advogado. O Roberto realmente quer me ajudar. Trabalha no setor jurídico. Vocês acreditaram no que o Roberto falou? O Roberto já conhecia essa história? Sim? Não? Ele entrou aqui. Ouviu algumas coisas. Avaliou. Quem é o Roberto? Ele é o doutor Roberto mesmo? E o outro? Será que eles já se conheciam? Será que ele já conhecia o meu canal? O canal do outro bar? Espero que sim, né, gente? Um beijo pra vocês. Um beijo, Lucas. Todos que estiveram aqui presentes. Foi uma honra estar com vocês. Sempre um prazer estar aqui e voltar novamente. E eu volto. Talvez amanhã. Vou descansar um pouquinho. Eu já estou gripada. E é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado da live. Se divertido também. Conversado com a gente aqui. E avalie e me fale aqui nos comentários, tá? O que vocês acharam. Depois eu converso com você. Viu, Roberto? Um beijo. Pra todos vocês. Tenha uma excelente noite. Um beijo de madrugada, que não é mais noite. E amanhã eu volto. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.